Catarina, o pórter de hoje é de uma moradora de Cachoeira Paulista, interior de São Paulo. Usando um celular, Valéria Martins conseguiu filmar um casal de tucanos numa das árvores do bairro São João. Importantes para dispersarem sementes de plantas nativas, as aves silvestres esperam uma primavera para fazer seus ninhos em buracos de árvores como essa. E você também pode participar do quadro Você Repórter. Basta se cadastrar no nosso site, noticias.cansaonova.com. Daqui a pouco...